A Escola de Esportes está à frente também da Escola Indihema, a Escola de Esportes ProFoot. O contato é o 9992-4405, para falar com o professor Arruda. Ou o 842-0792, para falar com o Marcos. A gente está lá para atender as pessoas que queiram realmente incentivar o esporte em Iguaçu. Ok. Você ia acrescentar alguma coisa, Sérgio? Quero, tu como sendo um dos primeiros parceiros da Escola de Esportes ProFoot, através do Jornal do Iguaçu em Foco, para te presentear aqui, que o senhor Sadi acabou de me passar, com o escudo da Federação Catarinense. Bom, senhor Sadi, muito obrigado. Fico muito feliz. Fico muito feliz, irmãos, para que isso aqui transmita realmente o carinho que a gente tem para contigo, e com todo o apoio que tu nos deu durante esse período de pré-prova aí, e que vai continuar nos dando com certeza. Estamos sempre à disposição, tá, senhores? Obrigado pela atenção.